Eu tô cansada, Eduardo, eu vou dormir. Tá legal, tá legal. Só a saideira. Você já bebeu meia garrafa? Marina, eu não quero mais você com o Miro. Não quero porque eu não acredito que você esteja apaixonada por ele. Mas eu estou... Está nada! Peraí, você se controle, não vai ficar alterado. Eu vou ferrar aquele cara, Marina, vou ferrar aquele bandido, mas vou botar pra correr. Botar pra correr. Não vou botar na cadeia porque eu não quero nem que você saiba onde ele está. Você não vai fazer nada disso. Você sabe o que eu faço. Vai, 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 faz nada. Olha o jeito de falar comigo. Faz nada, faz nada. Tua vida tem sido sempre isso. Ameaça, ameaça. Jantagem é ameaça. Fazer você não faz. Então tá legal, você vai ver se eu faço ou não faço. Eduardo, tá aí. Ou você vem comigo essa noite ou eu sujo a barra dele agora. Eduardo, o que está acontecendo aqui? O que é que vocês estão brigando? Vocês estão sempre brigando. Eduardo, você me prometeu que não iria fazer nada contra o Miro? Você me prometeu. Sua mãe está me desafiando, Camila. Eu vi você chantagear ela. Você disse que se ela não fosse com você, você ia sujar a barra do Miro. E sujo mesmo. Eduardo, eu não estou acreditando. O que é que você bebeu? Você nem parece a mesma pessoa. Eu amo a sua mãe, Camila. Mas ela não te ama, Eduardo? É verdade, é verdade. Ela não me ama. Ela não me ama, ela não ama ninguém. Ela não tem capacidade de amar. Não tem capacidade de amar ninguém. É uma mulher calculista. Ela se aproximou do Miro Ferraz. Essa não! Eu não admito que você paga aquele nome do Miro. Se aproximou do Raul Sintra. Eduardo, você para com isso. Não, não, não para não. Eu acho que foi na hora dela saber. Acho que foi na hora da Camila saber a verdade. Você sabe, Camila, quem era a Marina Morena em Londrina? É uma menininha qualquer jogada do canto. Eu tirei ela da Sarjeta. É mentira. Eu tirei ela da Sarjeta. Tirei sua mãe da Sarjeta porque ela estava se prostituindo por qualquer dinheirinho. É mentira, pare, Eduardo! É verdade, eu tirei ela da Sarjeta. Tirei da Sarjeta, assumi ela como minha mulher. Protegi a Marina. Afastei aquela coronelada toda que dava dinheiro para ir levar ela para qualquer lugar. Porque ela queria ir. Ela queria ir. Eu que dei mão forte a ela. Eu que segurei as pontas dela. Se não fosse por mim, quem sabe até hoje a sua mãe... É mentira, pare, Eduardo! É mentira, diz que é mentira, mamãe! Mas é verdade, Camila, é verdade. Eu dei tudo a ela. Eu dei amor, eu dei carinho. Eu dei tudo o que uma mulher pode querer. Nem mais que amor, nem mais que carinho. Eu dei paixão. Eu dei paixão. Eu dei ela uma filha. Uma filha? Uma filha. Uma filha que eu adorava. Uma filha que eu adoro. Uma filha que é a única razão de eu viver. Eu dei a ela. Você, Camila. É mentira! É verdade! É mentira! Filha, você não é aquele do Raulzinho. Não é! Você é minha filha, você é minha filha. Assim que você nasceu, ela me abandonou. Me abandonou levando você. Não! A única coisa que eu tinha na minha vida, ela levou você. Eu saí correndo atrás de vocês, feito um louco, feito um desesperado. Vocês sumiram. Ela me roubou você, Camila. E veio pra cá. Vem pra cá e ficou com o Raul. Não é verdade! É mentira, Camila. Não é verdade, Eduardo. Não é verdade. Você pensa que a Camila é sua filha, mas não é? A Camila é filha do Raul. É minha filha. Não é, Eduardo. Eu fiquei grávida da Camila quando eu conheci o Raul. Eu ainda vivi uns tempos com você, mas eu não aguentava viver com você. Esperando o filho de outro homem. O homem que eu amava, porque eu amava o seu pai, Camila. Eu não deixei você antes, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de você. Eu tinha muito medo de você saber que ela era filha do Raul. Mas um dia eu tomei coragem e fugi. Eu fugi com o Raul. Você é filha do Raul. É minha filha. Não é, Eduardo. Não é. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu juro pelas minhas filhas. Não é. A Camila é filha do Raul. Não é sua. É minha. Não. Marilas, você tá me tirando a única coisa que eu tenho na minha vida. Mas é isso. Agora você pode fazer o que você quiser contra mim. Contra o Miro, contra o mundo. Mas não se engane mais. A Camila é filha do Raul. Não é sua filha. Não. E aí A Camila é filha do Raul.